Boa tarde, eu sou Lilian Carmo, nefrologista, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Nefro e venho aqui esclarecer uma dúvida frequente. Doutora, quanto de água precisa beber por dia? Segundo a OMS, um cálculo fácil seria 35 ml por quilo, tá? Então, isso mais ou menos para os pesos mais frequentes na população adulta seria entre 2 e 3 litros. Mas aqui eu ressalto que existem diferenças baseadas, que dependem da época do ano, o tipo de atividade, a temperatura onde você está localizado no país, o tipo de atividade que você teve ao longo do dia e se você tem alguma comorbidade, tanto do ponto de vista renal quanto do ponto de vista cardiológico. Então, isso é preciso consultar o nefrologista ou o seu médico, o cardiologista, enfim. E uma dica frequente, olha a cor da sua diurese. Se ela estiver clara, você está no caminho certo.